Fala galera, beleza? Eu sou o Guilherme Derrico da revista MotoAdvento. Eu estou aqui com a edição 229, ela já está disponível nas bancas e também nos segundos. O principal destaque dessa edição é o salão duas rodas. Nós fizemos uma cobertura bem legal e você vai conferir tudo o que rolou por lá. Com exclusividade, nós estivemos também no EICMA, o salão de motos de Milão, que é o maior do mundo e você vai ver que cobertura legal a gente fez lá para você. E também o Test Ride da nova Honda CD Twister, uma 250 feroz. Cara amigo leitor, não deixe de acessar o nosso site. Lá é postado diariamente o melhor conteúdo de motociclismo do Brasil e do mundo. Nós de MotoAdvento queremos desejar ótimas festas, um ótimo Natal, um grande ano novo, que em 2020 tudo se realize para você. No próximo ano, o melhor conteúdo de motociclismo está aqui. Aproveitando, estamos com uma promoção bem legal para o Natal. Entre em contato com a gente que a gente vai explicar tudinho. MotoAdvento aí, com essas melhores motociclis.